Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajé Center. O vídeo de hoje, como vocês estão vendo aqui, nós estamos com mais um vídeo de Kinder Ovo, né? Deixa eu tirar uma foto pra Thumb aqui. Esse Kinder Ovo aqui, ele é de caixinha, né? Então, vem duas caixinhas, vem dois Kinder Ovos dentro dessa caixinha. E esse aqui, ele tem esse aplicativo, né? Do A Play Do. E muita gente aí, muita gente não, na verdade um inscrito aí me pediu pra... É... eu pegar e eu escanear os QR Codes que vem nos brinquedos e colocar em algum lugar onde todo mundo pode pegar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma foto de todos os QR Codes que eu tenho aqui. Eu não devo ter de todos que eu já abri no canal, mas de um ou outro eu tenho aqui. E eu vou colocar lá no meu site, né? Então, eu vou deixar aí na descrição o link pro meu site, onde eu vou ter os QR Codes. Não é escaneado, vai ser tirado foto, né? Mas vai funcionar do mesmo jeito, né? Então... eu vou tentar fazer isso antes desse vídeo sair pro canal, pra já estar todos lá pra vocês aí quando esse vídeo sair, né? Então, eu tô aqui com essa caixinha, né? Ele fala que vem coleção com mais de 40 surpresas, ele vem aqui câmeras com revelação de água, bonecas com vestido personalizado. São algumas das surpresas que a gente consegue pegar aqui, né? Parece que tem essas bonequinhas... Essas são as mesmas aqui de cima? Não, são bonequinhas diferentes. Do lado de cá não tem nada. E aqui tem um bichinho, né? Como se fosse um coelhinho com óculos, sei lá. Então, aqui na verdade pode vir praticamente qualquer surpresa, né? Então, hoje eu quero tentar tirar uma dessa câmera aqui com água e uma dessa bonequinha aqui. Então, vocês deixem aí nos comentários agora, antes de ver o vídeo, o que vocês acham que vai sair nesses dois Kinder Ovos aqui, né? Então, vamos já abrir aqui sem muita enrolação, né? Deixa aí, não vale... Olha, o ovo é roxo. Que engraçado, eu nunca vi Kinder Ovo roxo com o negócio roxo, né? Eu acho que vou tirar uma foto assim. Assim. E aí eu consigo fazer a minha thumb, né? Então, eu vou tirar uma foto assim. E aí eu consigo fazer a minha thumb legalzinha aí, né? Espero que fique legalzinha, pelo menos. Beleza, foto pra thumb tirada. Vou colocar essa caixa pro lado. Primeira vez que eu vejo Kinder Ovo roxo, né? Geralmente eu vejo azul ou rosa. Então, esse aqui eles meio que fizeram uma mistura das duas cores e colocaram aí, né? Eu vou abrir primeiro da direita. Vou deixar esse aqui pro lado. E eu tô estorcendo pra sair uma dessas camerinhas que revela com água ali. Que eu tô real curioso pra saber o que é isso, né? Deixem nos comentários o que vocês acham que vai sair nesse primeiro Kinder Ovo aqui, né? Talvez se sair algum brinquedo de dinossauro também seria interessante, né? Faz tempo que eu não vejo brinquedo de dinossauro nos Kinder Ovos, né? Então, vamos abrir aqui. Tá meio derretidinho, parece. Hum, tô achando que a gente tirou uma boneca, hein? Tá parecendo que a gente tirou uma boneca. Vamos abrir aqui pra ver. Ah, eu acho que... Não, não é o que eu tô imaginando. Vamos tirar aqui. É uma vez, há muito tempo atrás... Ah, eu acho que a gente tirou uma das fadinhas que a roupa é personalizável. Há muito tempo atrás, eu acho que faz tempo já, nos primeiros vídeos de Kinder Ovo aí no canal, eu tirei uma fada, né? Uma fadinha que lembrava muito isso aqui. Mas eu acho que essa aqui não é de roupa personalizável, não. Essa aqui, eu não sei. Vamos ver o papel aqui que a gente descobre o que é, né? Lembrando que, provavelmente, esse QR... Ah, não, não é esse aqui, não. É esse QR Code aqui. Eu vou tirar uma foto e vou colocar lá no meu site pra vocês poderem brincar usando essa fada também lá, né? Ah, que legal. Ele é um anel que fica com a fada dentro. Olha que interessante. Achei interessante. Realmente achei interessante. Vamos montar ela aqui, vai. A gente pega primeiro a fada aqui, com o rosto pra frente, né? E a gente tem que colocar... Será que tem lado certo? Tem esse aqui, é assim... Aqui. Assim, ó. Vamos montar aqui um vídeo. Achei legal, realmente eu gostei dessa surpresa aqui. Essa aqui compensou, porque ela é uma... É uma fadinha que ela vira um anel. Então, você... Como se tivesse seu parceirinho fada aqui no seu anel, né? Quando eu era criança, eu lembro que eu brinquei... Eu tinha uns anelzinhos desse de doce. Eu acho que eu pus ao contrário, ela. Ou não? Sei lá, realmente... Não, não tá... O contrário não parece estar não pela foto aqui. Eu só não entendi como é que coloca ela dentro do anel, porque ela não... Deveria ser o contrário, né? Pelo que parece. Você joga pra cima... Eu pus ao contrário mesmo. Ei, KG, viu? Você tem que ser muito lerdo mesmo, KG. Mas aí ele vai ficar com a parte do anel pra baixo, né? Eita! Não tô sabendo montar o brinquedo? Que difícil isso. É difícil de acontecer. Porque o anel tem que ficar pra baixo. Só que ele tem que ter essa abertura... Assim. Então, na verdade, eu acho que tá ao contrário. O meu ou eu tô fazendo alguma besteira aqui. Porque ela tem que fazer assim, porque aí ela vai entrar dentro do anel. É, tem que ser assim mesmo, porque aí ela vai entrar dentro do anel, quando você quiser transformar ele em anel. E quando você quiser deixar com fada, ele fica com fada. Ele vira um anel de coração aqui ainda, né? Quando eu tava falando, quando eu era criança, eu tinha desses anelzinhos de doce, assim, que vinha em bala, essas coisas. E eu brincava aqui dentro, tinha um... Era um grifo, né? Eu brincava aqui dentro, eu tinha um grifo. E eu conseguia invocar meu grifo usando meu anel, quando eu precisava, né? Aí, era uma das brincadeiras que eu fazia quando criança. Então, esse anelzinho aqui, eu achei bem interessante, né? Você tem o seu anel aqui. Pena que não cabe no meu dedo. Não que eu usaria isso, né? Mas... Você tem o seu anelzinho aqui. Aí, quando você quiser, você pode invocar a sua fada, amiga, protetora aqui, né? Então, é bem interessante. Eu gostei. Realmente, eu achei bem legal esse brinquedinho aqui. E eu me impressionei com ele. Comparado com os últimos brinquedos... Os brinquedos mais atuais de Kinder Ovo estão vindo muito legais, né? Os brinquedos de Kinder Joy, que são meio zoados. Eu não gosto muito dos brinquedos de Kinder Joy. Mas os dos Kinder Ovos, ultimamente, estão me impressionando bastante, né? Deixa eu ver se eu ligar aqui. Melhor pra vocês há pouco aqui a visão. Ela está bem pintada, né? Também. Isso foi uma coisa que me impressionou, né? Está bem detalhadinho, né? Como eu falei, os brinquedos do Kinder Ovo, os últimos... Eu acho que os últimos três vídeos de Kinder Ovo. Kinder Ovo que eu fiz, não Kinder Joy Joy. Eu me impressionei com os brinquedos, que realmente eu achei eles bem interessantes. Realmente, eu gostei bastante. Achei muito legal esse aqui. Realmente, achei muito legal. Se fosse uma versão um pouco mais masculina, talvez. Ou então, pelo menos, coubesse no meu dedo, né? É até interessantinho aí, né? Você pode brincar que é o poder das fadas. Aí você usa a sua fada. Aí você se transforma com ela. E você vira uma Wink, sei lá. Alguma coisa desse estilo aí. É bem legalzinho. Gostei. Real, gostei. Achei bem legal. Lembrando que eu vou tentar deixar a foto desse QR Code aqui. Pra vocês poderem usar no aplicativo lá no site, né? Bom, vamos ver o nosso próximo aqui. Os últimos brinquedos de Kinder Ovo foram legais. Foram aquele papagaio que ele era o pincel. Aí tinha a baleia que você tinha que tentar pegar o peixe, né? Que também foi bem legal. Eu não consigo lembrar os outros. Mas eu lembro que foram uns brinquedinhos legais também. Então, realmente, tá bem interessante. O Kinder Ovo tá melhorando nos brinquedos, né? Eu lembro que em alguns vídeos, já faz um tempinho que eu fiz umas reclamações. Que os brinquedos não estavam mais tão legais, né? Mas agora tá melhorando bem. E parece que não veio repetido, graças a Deus. Porque quem conhece aí o canal do KG sabe que eu já tirei... Eu já tirei brinquedo repetido na mesma caixa de Kinder Ovo, né? E parece que veio alguma coisa a ver com fada de novo também. Olha, ele tem até asinha ali. Vamos ver. É engraçado, né? Esse aqui não é coleção de fada, mas... Ah, esse aqui é o estilinho que eu tinha falado pra vocês. Que há muito tempo atrás eu tirei... Ah, mas esse aqui é de presilha de cabelo. Ele é diferente. O que eu tirei ele era uma fada que você ficava com ela pequenininha. Que isso aqui é pra você prender no seu cabelo, né? Vamos já montar aqui. Olha, esse aqui ele não tem o... Esse aqui é o download do aplicativo. Ah, esse aqui você escaneia o brinquedo direto, pelo que eu entendi. É, esse aqui você escaneia o brinquedo. Porque eu falei, mas eles não deixaram o QR Code do brinquedo aqui? Como é que eu uso ele, né? Mas esse aqui parece que você vai ter que escanear o brinquedo. Aí esse aqui eu não sei se vai funcionar, tá, pessoal? Eu até deixo uma foto do brinquedo lá pra vocês escanearem, mas eu, no real, não sei se vai funcionar não. Então aqui a gente tem a presilha. A gente coloca a asa no meio aqui, pelo que eu entendi. Não sei se tem lado certo. A gente coloca a asa pelo meio aqui. Aí a gente coloca a asa de borboleta aqui, né? Vamos colocar a primeira asa de borboleta? Eu acho que tá mais fácil aqui. E aí a gente coloca a presilha no meio aqui, ó. Ele ficou bem bonitinho, né? É o que eu falei. Eu vou tirar uma foto e vou deixar ela no site, mas eu não sei se esse aqui vai funcionar no aplicativo, tá, pessoal? Realmente tenho minhas dúvidas se vai funcionar. Achei legalzinho, realmente achei legalzinho. Provavelmente eu vou dar pra baldinha esse aqui, que ela usa bastante presilha de cabelo. Não sei se ela vai usar porque é de plástico, né? Mas não é feio, não. Eu achei bonitinho. Realmente achei bem bonitinho. Como eu falei, vieram dois brinquedos meio que de fada nesse aqui, né? Na verdade, uma borboleta e outra meio uma fada. Gostei. Realmente gostei de interessantes esses brinquedinhos que vieram. Como eu falei, o Kinder Ovo tá melhorando muito os brinquedos que eles estão trazendo, né? Então isso tá me deixando bem feliz. Os Kinder Joy e os brinquedos eu realmente não gosto. Realmente os brinquedos do Kinder Joy eu acho bem zoadinho. Mas os do Kinder Ovo mesmo, tá vindo em umas coleções bem legais, né? Tá precisando eles trazer umas coleções tipo da Ladybug que tinha, né? Aquela vez que era a temática da Ladybug. Ou então antigamente que eles faziam os dinossaurinhos. Estão precisando de fazer umas coleções assim. Mas tá legal, realmente tá legal. E no mais é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês se inscreem no canal se vocês não forem inscritos. Lembrando que eu acho que todo dia tem vídeo novo. Então dá essa forcinha pra gente. Vamos abrir aqui? Eu vou ver o comentário de vocês aí pra ver se vocês acertaram os brinquedos que vinham, tá pessoal? Então eu vou dar dando um coraçãozinho em todos os comentários aí que vocês tentaram falar quais eram os brinquedos que vinham aí, né? E no mais é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!